Olá pessoal, vou fazer mais uma transferência de Borá, Tetragona Clavips. Vou passar umas coisinhas rápidas que durante o manejo a gente acaba esquecendo, porque é sempre muito invasivo. Então, caixa 18x18, já está com módulo a mais aqui, uma isca de 5 litros, todos os materiais aqui, álcool, pano, estilete, fita, meus potes, ceramista aqui atrás também. Tem que estar tudo aqui. Fiz o manejo esses dias, faltaram algumas coisas na casa de uma cliente, foi um pega pra capar. E com uma abelha defensiva, uma anaguaria amarela, então sofremos um pouco. Mais um lembrete, para que começou a fazer a cirurgia aqui, tem que estar tudo na mesa, tem que estar tudo já preparado, porque normalmente a transferência não pode esperar. é um processo invasivo, a gente tem que tentar ser o mais rápido possível. Quero aproveitar, pedir aquela inscrição no canal, para quem ainda não é inscrito. Dê um joinha, compartilhe com colegas, com amigos, com apaixonados por nossas abelhas. Infelizmente, eu tenho visto bastante relatos ainda de pessoas perdendo o Borá. Então, mais um manejo. Eu quero, mais uma vez, trazer uma experiência nova. Isca é sempre uma caixinha de surpresa, não sei o que tem aqui dentro. Mas o que eu quero é isso mesmo, lotar vocês informações, para quando vocês precisarem ter sucesso igual eu tenho. Bora para o vídeo. Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro. Essa isca, eu acho que é uma isca minha mesmo. Como eu comentei com vocês, às vezes eu adquiro iscas de terceiros. Nem lembro o peso dela, mas está um peso legal. Vamos tentar entender como é que está a criança aqui. O Borazinha é sempre uma abelha muito interessante, muito produtiva. Uma abelha que eu adoro criar. A Borazinha gosta de propolizar tudo, dificulta até na abertura aqui. Começou a sair uma quantidade bem legal de abelhas. Isso já deixa a gente meio feliz. Provavelmente uma captura já com uma formação bem legal. As vezes a gente coloca dois sacos, porque esse aqui está furado. Certeza que o bicho furou o saco no mato, aí a gente coloca um outro para dar uma isolada melhor. Muitas vezes eu envelopo na mata, porque as vezes a abelha já está ocupando a isca, aí a gente acaba dando uma envelopada. Até o jornal está até um pouco molhado. Não gostei, porque tem larva de mosca soldada aqui. Tomara que não tenha entrado na isca. Me parece uma isca bem formada, uma captura bem legal. Então não é para ser problema. Mosca soldada só é um problema se é uma comunidade muito fraca. Aí pode ser que ela venha atrapalhar um pouco, mas a princípio não. A isca está furada em cima. Aqui provavelmente o Coati pegou essa isca no mato e aí acabou gerando esse furo, por isso que eles já deram uma propolisada. Vou começar abrindo em cima para tentar entender como é que está a formação aqui. Tem uma quantidade de própolis. Eu gosto sempre de começar aqui por cima, pessoal, que aí eu consigo ter uma noção mais interessante de como que está dentro da isca. Aí eu consigo ver por onde eu vou partir a sequência do manejo. Bem legal, disco aqui em cima. Não está a postura aqui em cima, a quantidade de própolis aqui. Isso é normal porque como os bichinhos acabaram furando essa isca, Coatiis talvez, então é comum. Elas juntam uma boa quantidade de própolis na parte do furo com o intuito de dar uma vedada. Vou até ver se eu já consigo tirar um pouco dessa própolis aqui que aí facilita o meu manejo. Se der, depois eu vou até levar essa própolis lá para dentro. Está até uma situação aqui que eu já não gostei na parte de cima. Está um disco falhado. Pode ser termorregulação. É difícil falar. Eu andaram roendo algumas células aqui, mas a princípio não é para ser nada preocupante. Continuar o manejo. Aqui tem até uma célula, parece que rompida, parece que um ovo sem vida aqui. Uma larvazinha. Não chegou nem a virar pulpa ainda. Mas vamos lá. Não é de ser nada. A princípio está uma captura bonita, uma quantidade legal de abelhas. Começar abrindo a lateral, que é onde me deu uma visão legal aqui. Que eu vou ser menos invasivo. Abri sempre aquela janela, ou uma lateral, ou uma porta, cada um no meio de um jeito. Aqui é onde eu consigo entender como é que está a formação da isca. Ah, mas está bem legal. Uma quantidade bem grande de discos. Quantidade grande de abelhas. Quase não rompeu células. Uma boa quantidade de alimento. Vou até tentar entender se ela está subindo a postura aqui. Já deu para ver. Está subindo a postura aqui. Já é uma captura antiga. Nem vou ficar mexendo muito. Fiz até uma cesárea aqui sem querer. Olha que judiação. Uma abelhinha bem nova. Então aqui, a emenda dos discos está exatamente aqui. Eu vou tirar, porque eu gosto de colocar essa parte de cima aqui. Eu gosto de deixar na parte baixo da caixa. E a outra, onde a rainha está botando ovos, eu coloco em cima. Então vou arrancar mais uma lateral dessa. Provavelmente eu acabei já levando até um pouco do alimento ali junto. Cada transferência às vezes traz algumas situações diferentes para a gente. essa sequência de manejos eu vou precisar usar os meus potes. Essa sequência de manejo faz com que a gente fique melhor a cada dia. Olha só que coisa linda. Olha a quantidade de alimento. Uma captura bem legal, bem formada. Agora já vou já tirar essa parte daqui, porque não começa a descer em cima do ninho ali. e eu não quero que isso aconteça. Vou até apoiar aqui. Não quero que ele comece a descer. Não, pessoal. Isso que eu quero, preservar aquela parte dali. Perfeito. Perfeito, perfeito. Provavelmente a rainha esteja por aí. Vou até arrumar um jeito de apoiar. Arrumar um jeito de apoiar essa parte aqui. Se eu conseguir tirar esse essa entradinha aqui vai me ajudar um pouco. Ótimo. Agora eu consigo apoiar esse aqui em algum canto. Perfeito. Eu quero levar primeiro primeiro aquela parte ali para dentro da caixa. Então, pessoal. Vou tirar essa parte aqui também. Tem um pouco de alimento aqui. Tranquilo. Bem bonito. Eclodindo aqui embaixo. Está uma captura bem legal. Já eclodindo muitas abelhinhas. Com certeza tem até realeiras por aqui. Então vai ser uma transferência bem legal. Quero tentar ver se eu não não coloco mais módulos. Se eu conseguir encaixar esse outro aqui. Até colocar um pouco dessa próprias aqui na lateral. Até para segurar o ninho. agora é tirar essa parte aqui com carinho. Trabalhar um pouco aqui dentro para provavelmente a rainha esteja aqui nessa parte. que é bom trabalhar com um pouco mais de cuidado. Vou até cortar um pouquinho mais com estilete. que aí eu tenho uma visão melhor que é muito comum a rainha ficar mas já está bem solto. Está bem legal. É muito comum a rainha estar nessa parte aqui. É bom ter um pouco mais de cuidado porque não correr o risco de romper mais potes e machucar a rainha também. Um samburá solto aqui. Vou tirar ele. Não quero levar samburá. Olha, perfeito. Se eu conseguir levar essa parte aqui eu não quero porque essas essas próprias vão me ajudar agora. Ficou do jeito que eu gosto. Agora é aquela velha de colocar o máximo de ceramista que der. Vou ver se eu consigo levar um pouquinho de alimento aqui que não tenha rompido. Aqui tem um pouquinho de samburá. Eu vou levar que aí eu já fico relativamente tranquilo de não ter que correr para servir samburá para ela. Pessoal, aqui vocês sabem que eu adoro ceramista eu não economizo isso aqui ajuda demais em todas as minhas transferências vocês já perceberam que eu coloco uma quantidade generosa isso apoia o ninho ajuda na reorganização e na termorregulação também. Eu consigo levar uma boa quantidade de cera e eu não perco a oportunidade de servir mesmo. Então está uma transferência bem limpa uma transferência relativamente rápida eu achei bem legal pela quantidade de abelhas estou preocupado com esse canto aqui que ele não pode tombar aqui já ficou bem firme não estou me sentindo confortável de ficar levando alimento para lá acabou rompendo bastante cair um pouco de mel não vou nem ficar inventando de ficar levando muito alimento para lá que eu acho que é besteira aqui tem muitas abelhas vai dar um bom trabalho para sugar mas não tem muito o que fazer isso aqui é borazinha assim mesmo samburá rompido aqui tudo muito muito samburá uma abelha que não tem uma quantidade muito grande de mel ela realmente ela armazenou uma quantidade muito grande de samburá então é isso olha eu achei uma transferência bem legal uma quantidade gigantesca de abelhas feliz porque eclodindo uma quantidade bem interessante de abelhas novas também isso traz bastante segurança faz com que evolução seja bem rápida agora agora aqui não tem muito o que fazer fecha a caixa coloca lá para capturar as campeiras então essa caixa 18x18 essa caixa é uma caixa bem velha essa é a terceira caixa que eu tinha colocado na plantação de lixia de um conhecido e as abelhas acabaram definhando porque uma plantação muito grande de soja então eu fiquei até preocupado eu demorei para usar essa caixa ela é até a caixa número 2 é uma caixa muito antiga eu usei as outras duas eu deixei passar um bom tempo porque eu estava preocupado de reutilizar essas caixas e eu acabar perdendo as abelhas mas como as outras duas estão bem então me dá uma segurança de continuar usando as caixas se as abelhas morreram morreram que tenha sido por algum defensivo pelo menos não contaminou as caixas então me dá a segurança de continuar usando achei que está bem legal fiquei feliz de trazer esse registro para vocês principalmente pela força uma captura bem desenvolvida uma quantidade bem legal de abelhas é gostoso fazer manejo assim é bom demais que a gente sabe que já há uma reestruturação muito rápida logo a gente entra com mais módulos e no futuro até melgueira vamos ver o que que ela qual que é a predileção que ela tem se é mel se é se é a própria se é samburá mas enfim está uma transferência bonita tem bastante trabalho ali na caixa agora para sugar abelhas e desopercular alimento devolver para elas mas feliz mas um manejo bem feito bem legal uma quantidade boa de abelhas assim e fico bem feliz obrigado acho que vale de fato aquele joinha me ajudem nessa missão me ajudem a aumentar essa colmeia de apaixonados por esses insetos maravilhosos contem comigo logo logo mais manejo e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.